Quando chegou ao Brasil, no início dos anos 90, o Zolpden foi anunciado como um medicamento milagroso, capaz de resolver o problema de insônia. Nesses quase 30 anos, o Zolpden ganhou visibilidade e passou a ser receitado de forma indiscriminada. Tanto que, segundo a Anvisa, são vendidas em média 20 milhões de caixas do remédio por ano no Brasil. O uso indiscriminado acabou gerando uma verdadeira epidemia da chamada droga da geração Z. Esse psiquiatra afirma que não prescreve mais o Zolpden para os pacientes e explica por quê. É uma indicação que pode causar casos graves de dependência, casos graves de tolerância, em que a pessoa precisa tomar doses cada vez maiores e ela não consegue se desvencilhar do vício, gerando síndrome de abstinência e outras questões. Nos hospitais especializados e clínicas de internação, a quantidade de pessoas viciadas em Zolpden fazendo o tratamento contra a dependência do medicamento é assustadora. Essa universitária de 36 anos está internada ao mês. Viciada em Zolpden, ela conta que chegou a ingerir até 30 comprimidos por dia. Começou a usar o medicamento por indicação médica, depois que ficou 40 dias na UTI por causa da Covid-19 e não conseguia mais dormir. No início, tomava um comprimido por dia. Depois, já viciada, foi aumentando a dosagem por conta própria. É um lixo de remédio que na primeira caixa a pessoa vicia. Não ia usar mais, passava efeito, eu queria usar mais. Você vai tomar quantos por dia? 30 comprimidos. O máximo que eu conseguia era 30 comprimidos. Já cheguei a tomar 30 e 23 horas. Sob o efeito do medicamento, a universitária afirma que fez muitas compras pela internet. Fazia pedidos de pizza e até levava as filhas na escola e depois não se lembrava de nada. Sofria um verdadeiro apagão. No meu normal, eu morria de medo de tirar o carro da garagem. Mas sobre efeito do remédio? Mas sobre efeito do remédio, eu tirava o carro, nem via. O que mais você chegou a fazer? Eu fazia compras, compras, muitas compras. Coisas tipo o quê? Tipo internet, roupa, sapato. Eu montei um enxoval da minha filha todo dia, basta os op-dem que eu falo. Eu comprava e ia fazendo o quarto dela, montando, mas eu chego lá hoje, eu não lembro. Eu tenho até um espelho no meu quarto grande que eu perguntei, cheguei e perguntei ao meu marido, onde você comprou esse espelho? Ele olhou para mim, você tem certeza? Você não se lembra de onde você comprou o espelho? Eu falei, não, não me lembro. O psiquiatra diz que o apagão enfrentado pelos usuários de zop-dem ocorre porque o medicamento desliga a parte racional do cérebro, deixando em funcionamento apenas a parte motora. Por isso, os usuários do medicamento fazem coisas que não se lembram depois. Em alguns pacientes, o zop-dem desliga uma área do cérebro e deixa uma outra área ligada. Essa pessoa pode começar a ter comportamentos semelhantes ao sonambulismo, ela pode ter, às vezes, até ilusões, alucinações, e isso gera muitos problemas. Problemas de risco de exposição, de violência, às vezes a pessoa sai pela rua à noite e não está vendo nada, ela pode ser abordada, a pessoa pode sofrer um acidente doméstico também. Em muitos casos, a pessoa levanta, ela cozinha, ela prepara um jantar, janta, no outro dia ela nem lembra que ela fez isso. O marido da universitária, que está internada em tratamento contra a dependência, afirma que o zop-dem é receitado livremente pelos médicos. Nem sempre o usuário é informado dos riscos da dependência. A vida dela era só medicamento, mais nada. A sua filha nasceu e como é que era o comportamento dela nesse processo de gestação e nascimento da criança? Tipo, a gestação foi até tranquilo, né? Mas depois que a minha filha nasceu, ela praticamente foi mãe em 15 dias. Depois ela não conseguiu mais ser mãe. Porque, como eu te falei, ela era só medicamento, né? Então, desde então, a filha ficou só com a mãe dela, no caso, a avó, né? O caminho para se livrar da dependência do zop-dem é longo e difícil. Márcio, que trabalha como consultor, teve contato com o zop-dem através de uma amiga, que ofereceu medicamento para tratar da insônia. Depois, passou a pegar a receita com médicos durante consulta. Márcio conta que no início foi um santo remédio para combater a insônia. Eu nunca dormi bem, certo? Sempre fui uma pessoa com dificuldade de sono. Nunca encarei a noite bem. Nunca passei ali mais de... Dormia 8 horas, mas assim, com muito, muito sacrifício e tal. E era um cara que me condutava com 3 horas de sono. Só que eu fui cansando o meu corpo. Até que um dia, a esposa de um amigo meu, ela foi e me apresentou ao zop-dem. E aí, na hora que ela me apresentou isso, eu dormi 8 horas, sem dificuldade alguma. Foi um sono muito bom, sono reparador. Eu falei, pronto. Meus problemas foram resolvidos. Só que daí pra cá, o zop-dem, o corpo vai acostumando com o remédio. E aí chega um determinado momento em que um só não faz mais efeito. Aí você vai para o 2. Aí chega uma hora que os dois não fazem mais efeito. Você vai para o 3. E assim vai, como qualquer droga, vai aumentando a quantidade de consumo diária, a dosagem diária. O que o Márcio não sabia e que nem o médico avisou pra ele, era que o zop-dem causa dependência. Ele chegou a tomar 7 comprimidos por dia. Sofreu com sonambulismo e, sob efeito do zop-dem, fez coisas que só depois ficava sabendo. Aconteceu já comigo, já algumas vezes, de eu tomar o remédio, de eu estar dormindo, tomar o remédio e só ver no outro dia, na hora que eu ia olhar a cartela e vi. Teve uma vez eu consumi quase uma cartela inteira de zop-dem. Eu acordei cansado, acordei bem, 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 no outro dia, assim, anemiado com a quantidade de remédio que eu tinha tomado. E aconteceu um agravante. Nesse dia, eu perdi a memória. Indo pra casa, eu perdi a memória. Aí eu liguei, consegui, com muita dificuldade, ligar pra minha esposa. E minha esposa foi, orou, fez a oração, tal. Eu acalmei. Aí, quando eu acalmei, ela voltou. Aí voltou a memória. Mas nesse dia eu cheguei a perder meu caminho pra casa. São tantos relatos de dependência causada pelo zop-dem que as autoridades de saúde pública estão em alerta. Indicado para tratar a insônia, o zop-dem deve ser usado por pouco tempo. Usar o medicamento por mais de um mês pode causar dependência. Se consumir bebidas alcoólicas junto com o zop-dem, o efeito pode ser desastroso. O cantor Fernando Zó, da dupla Fernando e Sorocaba, disse que chegou a tomar até 15 comprimidos de zop-dem por dia. Começou usando a noite para dormir, durante um tratamento para a depressão. Fernando foi obrigado a interromper uma viagem para o Canadá, onde iria visitar a filha por causa de uma crise de ansiedade. Tem uma viagem marcada para Vancouver, no qual eu ia encontrar minha filha e nessa viagem aconteceu umas coisas que eu acabei tendo que voltar pra casa. Durante esse voo eu fiz uso de bebida, de bebida alcoólica e já tem um tempo que eu tomo remédio pra dormir. Esse remédio se chama zop-dem, então hoje está bem comum esse remédio, é um indutor de sono, mas ele te tira da realidade misturando com bebida alcoólica. Aí nesse voo, nessa conexão, eu acabei tendo uma crise bem forte, uma crise de ansiedade, que eu não consegui entrar no voo, no segundo voo. Eu não sou acostumado, eu não sou de chorar, então foi uma coisa que me espantou muito, porque me deu uma crise de choro, de não conseguir entrar mesmo no avião. De volta ao Brasil, Fernando foi internado. Após a crise, o cantor falou sobre o vício em zop-dem. Já cheguei, já fui direto pro hospital, fiquei esses dias lá tentando, enfim, fazendo um detox, eu acho que um detox, pra tentar tirar esse medicamento que eu faço uso já tem um bom tempo. Eu sei que às vezes é receitado, mas eles tornam um vício e tem pessoas, eu também estava fazendo isso, de tomar esse remédio durante o dia, sabe? Então estava virando uma coisa meio que... é uma droga, né? Esse remédio é uma droga, então você acaba viciando. Essa cabeleireira luta para ajudar a irmã dependente de zop-dem. A irmã começou usando o medicamento para dormir, isso há cinco anos, mas com o tempo se tornou viciada. Ela chega a tomar até 30 comprimidos por dia. Sobre o efeito do medicamento, a irmã da cabeleireira também faz coisas que não se lembra depois. Ela foi fazer uma curva normal, entrar numa rua, bateu no pote, saiu de dentro do carro, fechou a porta e foi embora a pé. E o carro ficou lá. Eu acho que com... eu acho que 24 horas, inclusive foi um primo meu que viu lá o carro dela, entrou em contato com a gente. Chegou na casa da minha mãe, ela estava dormindo e eu não sabia. Minha mãe perguntou, cadê seu carro? Ela falou, não sei. Não lembrava de nada? Não, estava duas ruas acima da casa dela, batido num pote, estava lá parado. Apesar dos esforços, a cabeleireira diz que a família não consegue convencer a irmã a se internar para tratar o vício. Quando fica sem dinheiro para comprar o Zopdem, a mulher furta da família e até se prostitui para conseguir dinheiro. Ela perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu a confiança da família, perdeu tudo, perdeu o carro. Ela chegou a vender o carro dela para pagar dívidas de drogas, que eu acho que um pouco foi para a parte do Zopdem também. Só que ela já tinha consumido drogas antes. Como o uso da droga, cocaína, essas outras drogas, são caras, ela foi para a vida do Zopdem. Ela compra isso com facilidade? Compra. Vão entregar a dor e entregar lá. E farmácia mesmo? Farmácia mesmo. Só tem farmácia, não tem outro lugar. Sua irmã não tem receita? Não tem receita, ela não vai ao médico. Esse outro psiquiatra afirma que o Zopdem age no sistema nervoso central e causa tanta dependência porque tem a chamada meia-vida muito curta. Isso significa que o medicamento fica pouco tempo fazendo efeito no organismo. Essa medicação, ela é uma medicação sedativa, hipnótica, ou seja, ela ajuda a pessoa a dormir e induz um sono rápido. O tempo de duração dela no organismo, que a gente chama de meia-vida, o tempo de efeito, é curto, uma média de quatro horas. O que acontece é que, à medida que a pessoa vai usando essa medicação, ela adquire uma certa tolerância. E sempre ela consegue dormir para a mesma dose, tendo que aumentar com frequência a quantidade de comprimidos que toma. Esse chamado uso recreativo do Zopdem, com o objetivo de aliviar a ansiedade e proporcionar o bem-estar, e que vem sendo procurado principalmente pelos jovens, fez disparar a venda do Zopdem. Como nas farmácias, a venda do medicamento só é feita mediante a notificação de receita, que é esse documento azul assinado pelo médico, muitos usuários têm recorrido ao mercado clandestino e ao contrabando para ter acesso ao medicamento. Para se ter uma ideia, uma caixinha como essa de Zopdem, com 30 comprimidos, nas farmácias, é vendida por até 20 reais. Só que no mercado clandestino, chega a custar até 100 reais. Só que o uso, em quantidades além do indicado na bula, e principalmente por um tempo prolongado, vem preocupando os médicos. O Zopdem, idealmente, ele deve ser usado até no máximo um mês. O problema é que, em algumas pessoas, o remédio vai perdendo efeito e a pessoa vai aumentando a dose e usando por um tempo maior. Isso é o que a gente chama de tolerância e acaba levando ao que a gente chama de dependência do psicotrópico. Em muitos casos, quando a pessoa tem uma necessidade de um uso extremamente alto desse medicamento, que a pessoa tem que passar por uma internação para desintoxicação. Acontece que não é pouco comum pacientes tomarem 20 a 30 comprimidos ao dia. Acontece que pessoas, então, tomarem ao longo do dia, ou tomarem 1, 2, 3, 4 comprimidos ali, 5 ou 6 para dormir de uma vez, acordam de noite sem perceber e tomam mais outros, 10, 20, sem notar que tomaram de noite. Diante do consumo exagerado de Zopdem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou mudanças para dificultar o acesso ao medicamento. Esses medicamentos que antes, quando prescritos até 10 miligramas, deveriam ser prescritos na receita de controle especial, passaram a ter a exigência da prescrição na notificação de receita B, que é aquela receita de cor azul. Para se ter acesso a essas receitas, o médico precisa ter um cadastro na vigilância sanitária e a vigilância fornece uma numeração para que o médico possa mandar confeccionar nas gráficas autorizadas esses receituários. Dessa forma, permite, então, um controle maior sobre a prescrição e também sobre a dispensação desses medicamentos. Até o final do ano, o Zopdem pode ser vendido com tarja vermelha, mas a partir de 1º de dezembro, o Zopdem deverá ter embalagem com tarja preta. Quem luta para se livrar da dependência do Zopdem cobra mais rigor dos médicos na hora de prescrever o medicamento e deixa um alerta. Para em qualquer tempo, não deixa passar dois comprimidos, para, para com um, porque depois não consegue. Por mim, esse remédio tinha que ser banido das farmácias. Não comece. Não tome. O primeiro, você vai se sentir muito bem. Você vai dormir uma noite muito bem dormida. Só que depois ele vai se tornando realmente uma droga. E uma droga que você está viciado. Então, para você desmamar dessa droga, é um processo, é difícil, é trabalhoso, é um processo sofrido o desmame da droga. E aí